Transpetro coloca em operação o 12º navio do programa de modernização e expansão da frota. O Marcílio Dias fará a viagem inaugural para a Bacia de Campos. Encomendada ao estaleiro Atlântico Sul, a embarcação fará o transporte de óleo cru na exportação e entre portos brasileiros. A capacidade de transporte de carga é de cerca de 1 milhão de barris de petróleo, o equivalente a quase metade da produção brasileira diária.